Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Você não percebeu Mais uma vez Muito, 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 muito obrigado Que Deus abençoe muito Sua vida, seu projeto, sua carreira, sua história Muito feliz, viu? Muito feliz Obrigado de coração por tudo